5, 4, 3, 2, 1, vai! Sem direita Direita 4 Essa direita 4 Sem esquerda E atenção, no poste, esquerda 3 mais Lá, no poste, esquerda 3 mais 3 mais Isso Sem Esquerda 3 mais Longa, longa, longa Lá na frente Esquerda 3 mais Longa, longa, longa 40 e freia Atenção Direita 3 Junto, esquerda 2 mais Longa, longa, fecha 2 Aqui é direita 3 Junto, esquerda 2 mais Longa, longa, fecha 2 20 Direita 2 mais Longa com alto Direita 2 mais Longa com alto Junto, direita 2 mais Direita 2 mais Com esquerda 3 menos A esquerda é 3 menos Com direita 3 menos Boa Direita 3 menos Boa 40 Atenção, esquerda 3 menos Lá, atenção, esquerda 3 menos 30 Atenção, direita 2 mais Longa, boa Direita 2 mais Longa, boa 80 Tira o boa Tá Esquerda 3 mais Essa esquerda é 3 mais 60 em esquerda E freia Atenção, lá em cima Esquerda 2 mais Aqui é esquerda 2 mais 50 No final dos bambus Direita 3 longa Aqui é direita 3 longa 50 Jump bom Pode voar 200 Alto no meio 200 Alto no meio Atenção, direita 3 mais No poste Direita Isso, atenção, direita 3 mais No poste O poste tá meio escondido 100 Na árvore Direita 3 mais Longa Fecha 3 Longa, longa Lá, na árvore Direita 3 mais Longa Fecha 3 Longa, longa 40 Na cerca Esquerda 3 mais Longa, longa Longa Alto no início Na cerca Esquerda 3 mais Longa, longa Alto no início 40 40 Direita 3 mais Fecha 3 no alto Lá, direita 3 mais Fecha 3 no alto 80 Alto, alto no início 30, alto 5 longo pelo meio 500, alto 5 longo pelo meio, 500 tem a lomba depois do carro ela salta, eu não lembro vai dar uma descoladinha, é aqui a lomba, pode ir embora e atenção, mata burro pela esquerda lá na frente, atenção, mata burro pela esquerda, 40 depois, direita 3 em alto, 60, aqui é o mata burro pela esquerda, 40, direita 3 em alto, 60 na placa atenção, direita 3, lá na placa atenção, direita 3, 30 e freia atenção, atenção, lomba junto direita 3, fecha, aqui é a lomba junto direita 3, fecha, 40 esquerda 3, menos boa, a esquerda é 3, menos boa, 80, desacomoda esquerda 3, mais, longa, longa lá na frente esquerda 3, mais, longa, longa 60 direita 3, fecha longa, longa, longa direita 3, fecha longa, longa, longa 80 e atenção, abaixada 3 pega a frente 80, aqui lá na frente, atenção, abaixada 3 segura bem na ponte 200 200 lá no final esquerda 4, menos estreita no final esquerda 4, menos estreita no final desacomoda com 300 aqui o desacomoda com 300 lá na frente, atenção, esquerda 3 3, longa atenção, esquerda 3, longa e freia 30 atenção, direita 2, mais na casa freia 30 atenção direita 2, mais na casa junto lomba com direita 3 aqui a lomba com direita 3 50, ruim e freia atenção, atenção esquerda 2, mais fecha 2 esquerda 2, mais fecha 2 60, desacomoda alto alto 5, pelo meio alto 5, pelo meio 200, ruim lomba dupla no meio a segunda pode saltar tem a primeira aqui e a segunda atenção, esquerda 3, mais atenção, esquerda 3, mais com direita 3, corta ok foi 5,39 baixamos alguma coisa? baixamos a gente